Tá geral na 17, na onda da bala Tô na onda da bala Tô na onda da balinha Eu quis, 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 eu Tô na onda, na onda, tô na onda da bala Tô na onda, na onda, tô na onda da bala A bala da dezessete, dá onda pra caralho A bala do Elipa, dá onda pra caralho A bala da dezessete, dá onda pra caralho A bala do Elipa, dá onda pra caralho A bala da zona sul, dá onda pra caralho A bala da zona norte, dá onda pra caralho A bala da zona azul, tá onda pra caralho A bala da zona norte, tá onda pra caralho A bala da zona oeste, tá onda pra caralho Bota é nega, bota é nega, bota é nega Aê, o Elas do CNK Mais uma nova, não adianta copiar Porque o Elas do CNK é o cria, é o cria que vocês copiam É a tropa do gordão, caralho Moleque a brava dos porra, porra Esse é o DJ Léo LG, faixa preta da putaria em BH É ele mesmo, atenção novinhas, máximo respeito É o fudelância, é ele mesmo, é o DJ Léo LG, porra